Fala pessoal, beleza? Aqui é o Aichi, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Central. E galera, no vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre Overwatch. A gente postou um vídeo no Central Point, que é o nosso quadro de notícias, falando que hoje a gente teria a nova comic do Overwatch. E ela saiu. O nome da comic é Buscando. E nessa comic a gente pode ver a Zarya na capa, juntamente com um Omnico que a gente nunca viu, que a gente não conhece. Nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês o que eu achei dessa nova comic, o que eu achei da história, vou contar um pouco pra vocês. Então esse vídeo vai ter spoiler. Se você não quiser saber sobre a comic, se você quiser ler depois, não tem problema. Fecha o vídeo e assiste depois que você lê a comic. Bom, então vamos relembrar o que acontece antes da comic Buscando que saiu hoje. Essa comic aqui então, ela é uma continuação daquele curta de animação que a gente teve chamado Infiltração. Naquele curta, a Sombra, o Reaper e a Widowmaker, eles tentaram invadir as indústrias Volskaya. A intenção deles no curta era matar a Katia Volskaya. Porém a Sombra se infiltrou dentro das indústrias e a Widowmaker de fora não conseguiu matar a Katia. Então a Sombra seguiu Katia até a sua sala e começou a chantagear ela, dizendo que ela ia falar pro mundo todo que a Katia usava tecnologias ômnicas, né? E isso seria uma coisa bem ruim, até porque a Zarya, ela é uma pessoa que odeia os ômnicos. E você vai entender um pouco mais esse ódio nessa comic. Então após a Sombra ameaçar e chantagear a Katia, ela vai embora. No final desse curta, a Katia chama a Zarya, que é uma protetora da Rússia, e diz pra Zarya que tem algum tipo de missão. Só que o curta acaba ali. Então é exatamente onde a comic vai começar a contar a história. Então no começo da comic, a gente vê a Katia Volskaya falando com a Zarya, falando que ela precisa da ajuda da Zarya, que ela é a única pessoa em quem ela confia pra fazer esse serviço. Ela explica que foi atacada, porque a Zarya não sabia ainda, e a Zarya ela aceita de prontidão a fazer esse serviço. Então a Zarya sai pelo mundo, ela vai pra Torre Lijiang, ela vai pra Hanamura e vai pra Londres, porque ela tem uma série de pistas. Porém após ir em todos esses locais, ela não consegue nada e não consegue encontrar essa pessoa que atacou as indústrias Volskaya. Então ela entra em contato com a Katia Volskaya e ela diz pra Zarya não desistir tão fácil. Ela comenta que tem uma pessoa, um hacker muito habilidoso, que ela vai recomendar pra Zarya ir lá, pra ele tentar ajudar a Zarya a encontrar quem invadiu as indústrias. No caso, foi a Sombra. Então a Zarya vai atrás dessa pessoa chamada Lynx17. Ele é um Omnico também, eu vou colocar uma foto dele aí na tela pra vocês. Porém a Zarya tem aquele problema que eu falei pra vocês, que ela não gosta de Omnicos. Então ela se depara com a ajuda de um Omnico e ela diz pra ele que a Katia não tinha avisado isso. Então a narrativa agora começa a ficar um pouco mais conflituosa, só que tem um tom de humor muito bom. Esse novo Omnico da história começa a contar pra Zarya explicando quem ele acha que atacou. E ele fala que a Sombra não seria assim uma pessoa ou uma mulher. Ele achou que fosse algum tipo de organização chamada coletivo. Porém Zarya sabe que é a Sombra e fala pra ele que a Sombra é uma mulher e ele fica meio sem jeito. Depois de toda essa história Lynx conta pra Zarya que a Sombra derrubou o chefe da Lumérico, que é uma prestadora de serviços mexicana. E é então que eles decidem ir pra Dourado no México. Zarya e Lynx começam a falar com esse chefe da Lumérico, porém ele não tem como ajudar, ele não tem recursos pra isso. Então Zarya meio sem saber o que fazer, decide começar a bater em todas as portas da cidade. Porém com o passar do tempo eles não encontrando nada, até que eles entram naquela padaria que fica perto ali do primeiro ponto de ataque ali de Dourado, onde as pessoas saem pra atacar pra carregar a carga. E aquela menininha chamada Alejandra, que tava naquele curta do Soldado 76 em Dourado, aparece e diz que pode ajudar a Zarya. Então com as informações que aquela menininha passou pra eles dois, eles vão atrás, porém eles ficam com o pé atrás. Mas principalmente o Lynx, que é o Úmnico, ele fica meio frustrado que a menininha tem mais informações do que ele que é um super hacker. Até que Sombra aparece. Zarya e Sombra tem um breve conflito ali, até que a Sombra usa o translocador, porém a Zarya consegue segurar a Sombra com seu gravitons. E nesse momento a gente tem uma grande revelação na história. A Zarya sabe o nome da Sombra. O nome da Sombra é Olivia Colomar. Porém a Sombra conta também pra Zarya uma coisa que ela não sabia. A Zarya não sabia que a Katia Voskaya utilizava tecnologias ômnicas, tentando deixar a Zarya contra a Katia. Outra revelação é que Sombra hackeou esse robô, esse Úmnico lá em Numbani, mostrando que a Sombra é super poderosa mesmo. Então a Katia tira o Úmnico lá de dentro, porque ia explodir o local. Depois disso, a Zarya volta pra Rússia. Algumas coisas que a gente pode perceber é que a Zarya perdeu aquela tanta raiva que ela tinha pra Úmnico. Ela não conseguiu destruir esse Úmnico aqui. Ela teve um pouco de sensibilidade e conseguiu salvar ele, né? Mas depois de ler toda a comic, a gente ainda não tem uma coisa concreta. O que a Katia, o que a Sombra na verdade, queria com a Katia Voskaya. Por que ela estava chantageando ela? A única coisa que diz na comic é que a Sombra diz que tem algo grande acontecendo que vai afetar a todos e a tudo. E a gente não sabe o que é. Talvez uma segunda guerra ômnica? Pode ser. Mas é isso aí galera, vou deixar aqui na descrição pra vocês a comic completa pra você ler se você quiser. Bom, se você for novo aqui na Central, não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação pra não perder os próximos vídeos. Aqui quem falou com vocês foi o White, e eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu galera, tô indo nessa. Fui! Fui!